Música Alô, alô galera, o chavante, o Brasil de Pelotas é o primeiro clube classificado para a terceira fase da Copa do Brasil E pela classificação, o Brasil de Pelotas engorda a conta bancária em 2 milhões e 100 mil reais Valeu a classificação no Brasil, 2 a 0 para cima da ponte, primeiro tempo, Márcio Jonathan Segunda etapa, um golaço do Luiz Felipe 2 para o Brasil, 0 para a ponte, a partir de agora, tudo sobre a segunda fase da Copa do Brasil E aí, atenção, hein, vou passar aqui os potes do sorteio da próxima fase Na terceira fase da competição, onde vão entrar os clubes que disputam a Copa Libertadores América Serão dois potes Vou apresentar aqui, pelo menos, uma parcial dos potes para você que acompanha o plantão do Paulinho Antes disso, nesta quarta-feira, 5 da tarde, tem decisão de vaga das oitavas para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa Segundo jogo para Bayern de Munique e PSG Na tela para você, as odds desse jogo Lá na França, em Paris, o Bayern venceu por 1 a 0 Neymar está fora, vai parar por 4 meses o Neymar Tonozelo vai passar por cirurgia, então está fora o Neymar do jogo de amanhã E por um longo período aí do time francês 1,90 pagando a vitória do Bayern 1,90 a vitória do Bayern 4,33 4,33 está ali, ó O empate e 3,90 Aliás, 3,60 3,60 a vitória do PSG Então, 1,90 a vitória do Bayern 4,33 o empate 3,60 a vitória do PSG Entra no site da KTO KTO não tem aplicativo, é site, está aqui, ó KTO.com Entra lá, te inscreve Faz o teu primeiro depósito E usa o código promocional Paulinho Para receber 20% de bônus No teu primeiro valor depositado na KTO Chavante, o Brasil de Pelotas Primeiro clube classificado para a terceira fase da Copa do Brasil Onde vão estar 32 equipes 2,1 milhões recebe o Brasil pela classificação Chavante muito cansado no segundo tempo É claro que Mesmo eu sendo gaúcho Reconheço que a Ponte Preta tem mais time que o Brasil Agora, a entrega do Chavante em campo Por que será que os times que tem qualidade técnica Não se entregam tanto em campo? Eu fico imaginando, por exemplo Times de altíssima qualidade técnica Com a entrega do Brasil, por exemplo Na noite desta terça-feira contra a Ponte Preta Hoje Tenho certeza que Nesta terça-feira à noite Ninguém ganharia do Brasil lá em Pelotas No Bento Freitas Pela entrega que teve o time em campo Dá gosto de ver um time se entregando em campo Aí quando você tem técnica Aliada à entrega Aí fica melhor ainda Aí eu pergunto Por que os grandes times do futebol do Brasil De grande qualidade técnica Não se entregam em campo às vezes? Você vê assim aquele negócio, sabe? Só jogar bola Mais um jogo, tranquilo Não, não O Brasil se entregou Cansado que estava Por que? O Brasil Semana passada jogou no Maranhão Interior do Maranhão Na região central Do Maranhão Contra o Cordino Pela Copa do Brasil Bateu o Cordino por 2x0 Aí no sábado à noite em Pelotas Jogou contra o São Luís de Juiz Para tentar escapar do rebaixamento Se livrou do rebaixamento O Brasil de Pelotas E nesta terça-feira Três dias depois Bateu em Pelotas O Beto Frentes a ponte E passou para a terceira fase da competição O Brasil vai ficar no pote 2 No bloco 2 aqui pessoal Aqui o Brasil de Pelotas Teremos aí Dois potes para o sorteio Da terceira fase da competição Aqui estão Os times do pote 1 Do bloco 1 Em negrito Aqueles que não garantiram vaga ainda Os que estão aqui Flamengo, Palmeiras Atlético Paranaense Atlético Mineiro São Paulo Fluminense Fortaleza Corinthians E Inter Da Libertadores lá Já estão classificados Para a Copa do Brasil Vão estar no pote 1 No bloco 1 Ah o São Paulo Não está na Libertadores É que o São Paulo Foi o melhor time Do último campeonato brasileiro Fora aqueles Classificados para A Copa Libertadores da América C Santos Grêmio América Mineiro Atlético Goianense Ceará Bahia E Botafogo Passarem de fase Vão estar aqui no pote 1 Do sorteio Já é certo Que o Brasil de Pelotas Vai estar no pote 2 Quatragésima posição No ranking da CBF Está o Brasil A formação dos potes É pelo ranking da CBF Flamengo Primeiro colocado Palmeiras Segundo Atlético Paranaense Terceiro Assim sucessivamente Ok Nesta quarta-feira Teremos mais jogos Da Copa do Brasil Na quinta Mais jogos Então na quarta E na quinta Vou atualizar aqui Os dois blocos De sorteio Da Copa do Brasil Aliás Os jogos desta Quarta-feira Começando Sete da noite Em Santa Catarina Tem Camboriú e Bahia Lembrando que nesta fase Ninguém joga pelo empate Dando empate no tempo normal A decisão da vaga Vai para os pênaltis Oito da noite Em Belém do Pará Tem mais um gaúcho em campo O São Luís Que visita o Remo Nove e meia Em Muriaé Lá em Minas Tem Tombense E Retro de Pernambuco Na quinta-feira Também três jogos Sete da noite No Recife O Náutico recebe O Vila Nova de Goiás Às oito horas Em Ribeirão Preto São Paulo O Botafogo enfrenta O São Raimundo de Roraima E às nove e meia Fechando a semana De Copa do Brasil Nove e meia Da quinta-feira Vila Belmiro Tem o Santos Contra o Iguatu Do Ceará De novo Nesta segunda fase Ninguém tem vantagem Dando empate No tempo normal É jogo único Dando empate Nos noventa minutos A decisão da vaga Vai para as penalidades Máximas Mais uma vez Parabéns ao Chavante Pelo jogo Desta terça-feira Contra o Brasil Contra a Ponte Preta Pela entrega em campo Márcio Jonathan E Luiz Felipe Marcaram os gols Do Chavante Belíssimo gol Do Luiz Felipe Entrega em campo Somado aos gols Classificação Terceira fase Primeiro clube classificado Para a terceira fase Da Copa do Brasil E com mais Dois milhões e cem mil reais Na conta bancária É isso aí Chavante Abraço pessoal Música 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 O que é isso?